Eu não vou tomar isso de jeito nenhum Por que meu amor? Está amargo, amarguíssimo Não se fala amarguíssimo, fala-se amaríssimo Amaríssimo, gostei, adorei Se está amaríssimo, põe açúcar O que? Estava sem? Não precisa pôr sem, põe só duas colheres, não precisa sem Não é sem colheres de açúcar, ela disse só que estava sem açúcar As duas palavras são iguais, mas se escrevem com letras diferentes, viu? Não vi nada Não? Não assopra isso de minha Voou açúcar por toda a mesa, que coisa Assopro sim, a boca é minha, o sopro é meu Responda direita pra sua mãe, menina Não quero ouvir você assobiar de novo, basta Então vamos para o quarto, sem discussão, vamos Neste programa você aprendeu a escrever Açúcar Sem Sem Assoprar Sopro Assobiar Guardou? Não vai esquecer, hein? Já que você aprendeu estas palavras, adivinhe como se escreve Asegurar Acertar Aço Muito bem, você acertou É assim que se escreve Asegurar Acertar Aço 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 Tchau, tchau!